E o Royal Thermas Rizói Spa está fazendo uma noite de Réveillon aqui no parque, no salão do parque Thermas do Laranjais. E eu estou ao lado da Débora, que está representando aqui a Submarino, que é uma empresa da CVC. Isso. A Submarino faz parte de uma das empresas da CVC, que hoje ganha uma nova marca, que é a CVC Corp, onde engloba todas as empresas do grupo CVC. Quais são eles? A CVC, que tem mais de mil lojas espalhadas por todo o Brasil. A Rexur Advanced, que tem um foco no business. A Submarino, que é uma OTA. A Visual, que tem um foco, que foi adquirida recentemente, tem um foco no agente de viagem. E a CVC.com. Bom, agora eu vou trazer o papo bem pra gente, né? O que significa o Royal nessa corporação toda da CVC? O Royal, hoje, hoje, ele é um dos hotéis mais vendidos para a CVC como um todo, ou seja, a CVC Corp, no interior de São Paulo. E para a Submarino, que eu posso falar assim, tranquilamente, ele é o hotel mais vendido e é o number one. Olimpia é um destino que a gente tem um carinho muito grande. Tá aí, é assim, é um destino que a gente vende de janeiro a janeiro. Então, feliz ano novo. Um grande abraço para todo mundo da Submarino e da CVC. Muito obrigada, igualmente, a vocês e obrigada aí pelo apoio. Almir Calassa, gerente comercial e gerente de marketing do Royal. Eu não sei se a gente fala Royal, Royal, cada um fala de uma maneira, né? Royal de realeza. Royal de realeza. E casa cheia, terceiro reveillon. 400 e poucas crianças, fiquei sabendo. Na verdade, são 435 crianças, 923 adultos. Cada ano que passa, a gente vai acrescentando hóspedes no hotel. E eu tenho certeza que no próximo ano nós teremos mais 520 apartamentos. Então, seremos uma população no hotel de mais ou menos, vamos lá, 2.200 hóspedes por aí. Bom, hoje tem quantos apartamentos em funcionamento? Hoje, 456. A partir de fevereiro, nós vamos ter mais 520. Já tem data para a inauguração? Sim, em fevereiro. Primeiro de fevereiro, nós começamos o Soft Open, né? E eu estava conversando com a Débora, que é do Submarino, que é uma empresa do Grupo CVC, e ela disse que hoje o Olímpia é um dos principais destinos para o Submarino. A venda, principalmente o Royal, que é uma das maiores vendas dela hoje no Submarino. Isso é fantástico para a gente, né? É um orgulho, né? Olha, eu vou te falar, para quem começou um trabalho de formiguinha, nós abrimos em 2014, novembro de 2014. Saber que hoje nós somos o destino mais procurado no, vamos dizer, no interior paulista, no sudoeste. Você tem noção? Nós somos o hotel que mais vendemos dentro da CVC, nós somos o hotel mais vendido no centro-oeste. Isso inclui São Paulo, Rio, concorrer com o Rio na brincadeira. Nós temos um canal muito grande de vendas, e graças a Deus, toda essa nossa clientela tem nos abençoado. Tempo de tirar o chapéu para o Sr. Benito Benati, nada seríamos se não fosse precursor disso, que é o Sr. Benito. Então, o Royal está num local privilegiado. A gente consegue passar para o cliente realmente o que é uma experiência inédita, em termos de turismo e entretenimento. Quais são os projetos? Quer dizer, em fevereiro a gente inaugura os outros apartamentos, são mais 500, né? Tem mais alguma coisa vindo por aí? Alguma surpresinha para contar para a Malu? Sim. O Royal 3, o Royal Thermas Resort, o Royal Star que nós vamos inaugurar agora. E o Royal 3 vai ser lançado agora em janeiro ou fevereiro. É um novo prédio? Acredito que é para o carnaval, vai ser a nossa nova empreitada. Que provavelmente é um projeto de mais 700 apartamentos. Vamos desejar então um Feliz Ano Novo para toda a equipe do Royal, para toda a cidade de Olímpia, para a família Winston que não está aqui hoje. Sim, para o Carlinho Saviã, para o Ronald, para a família Benati. Você vai até a boca aí, né? Daqui a pouco está aqui, é nosso diretor de turismo hoje. Para a família Winston, que é empreendedora, que acreditou em Olímpia, que veio para cá, acreditou na cidade. E eu faço parte disso, Balu. Você faz parte disso. Vocês acreditarem em nós, né? Vocês participaram desse sonho conosco. Então, meu, muito obrigado. Feliz Ano Novo para todos. Feliz Ano Novo para você. Você também. E Luiz, meu grande abraço. Obrigado pela parceria, que eu sei que tem dado certo aí. Mário, que festa bonita. Mais um ano de sucesso aqui no Royal Réveillon. Casa cheia, né? Casa cheia, realmente nós temos muito sucesso e está aliado muito a todos os nossos parceiros comerciais, né? Que nós temos que agradecer, porque nós sozinhos não conseguiríamos fazer isso. Então, é uma coisa muito bacana. Área comercial do hotel, área de reservas, os parceiros comerciais, os contratos. Então, isso é uma coisa muito bacana. Isso é fruto de um trabalho que já vem há três anos. O fato de nós estarmos muito próximo, né? Com entrada exclusiva ao parque, faz ou fez com que a nossa permanência média no hotel aumentasse. Então, ela vem aumentando ano a ano. Também, não podemos esquecer da infraestrutura do hotel. Que isso também é um fator positivo que faz com que as pessoas, às vezes, contam três diárias, quando chegam no hotel, compram mais uma, mais duas e permanecem com um período maior dentro do estabelecimento. Bom, quem quiser vir para o Carnaval, corre, né? Corre. Perdeu o Réveillon? É, o Réveillon, nós tivemos uma lista de espera muito grande, né? Nós não tínhamos capacidade para atender todo mundo. Agora tem o Carnaval. O Carnaval tem disponibilidade. Por favor, pode ligar. Então, olha, feliz ano novo para toda a equipe do Royal. Obrigado, igualmente, para todos que estão nos assistindo. Réveillon no Royal, aqui em Olímpia. Quem está aqui é a Semonim, com quatro filhos, é isso? É isso. A gente está super feliz, se divertindo. Fomos muito bem recebidos pelo Termas, pelo Royal, enfim. Maravilhoso. É a primeira vez que a gente vem e vamos vir muitas vezes. Bom, você já tinha escutado falar que nós somos um dos maiores parques do mundo, com certeza, e as crianças adoram, né? Não, eles se divertiram super, né? É para todas as idades, é para a família mesmo, é muito legal isso. Então, feliz 2018. Para nós, para nós. Obrigada. Feliz ano novo! Royal é o quê? Legal! 5, 4, 3, 2, 1! 6, 3, 2, 1! 5, 4, 3, 2, 1! 6, 3, 2, 3, 1! 5, 4, 3, 1! 1, 2, 3, 2, 1! 7, 14,atiens! 8,72, 1, 2, 1! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho